E aí galera olha só vídeo aqui para falar para vocês qual o melhor pneu qual a melhor marca e o melhor modelo para estrada de chão pneu borrachudo pneu liso gente de cara já vou mostrar aqui para vocês ó esse é o pneu Rinaldi R34 não existe pneu melhor que esse aqui para estrada de chão ele é para uso misto esses socos dele tá vendo bem borrachudo como bem grande bem separado para dar uma melhor tração na estrada de chão e esse pneu tem uma vantagem sobre todas as outras marcas ele não fura fácil dura 40% mais que os outros e é o único gente que não cria boost não deforma principalmente estrada de chão estradas buracadas estradas que tem essas pontas de pedra se às vezes você roda um pouco no interior e vai muito para chacra se você já é do interior mesmo e o pneu fura muito para resolver o problema é esse aqui o Rinaldi borrachudo R34 e ele é para uso misto quer dizer que é tanto para cidade quanto para o campo ou seja não mas eu rodo um pouquinho na estrada de chão usa esse eu rodo mais no asfalto mesmo assim usa esse porque não fura fácil e dura 40% mais que os outros esse pneu é excelente se você tá cansado de trocar o pneu aí rapidão gente quando você provar esse pneu você não vai querer outro porque ele é muito top borracha a borracha dura resistente e uma durabilidade uma vida útil incrível ele geralmente vai ser um pouco mais caro que os pneus mais lisos mas em só não furar fácil não deformar não criar bucho e aguentar todo tipo de terreno já vale investimento então não tenha dúvidas e use esse pneu aqui galerinha na sua moto é o modelo rali e trilha às vezes não vai ficar gatinho bonitinho mas beleza não se põe a mesa na verdade você tem que colocar um produto produto que vai te dar é que vai deixar satisfeito em usar em ter em servir que vai ser um excelente e custo-benefício que não vai te dar dor de cabeça não vai criar bucho não vai furar fácil né que é horrível isso aí gente então não tenha dúvidas de usar esse pneu sem medo galera é o pneu mais top do brasil não existe nenhum que tenha mais qualidades que ele existe perto próximo parecido beleza então essa é a dica de hoje fiquem todos com deus e tem um excelente dia